Música Eu diria que... Ih caraca, mexi aqui sem querer no meu, desliguei aqui, ah droga, desliguei sem querer, esbarrei no meu, no meu, é, isso é um problema, vamos tentar acionar aqui os motores, a gente vai morrer, agora a gente vai morrer. Meu, é um bala que você sai tipo de um barranco, beleza? Caraca, que animal que tá isso aqui? Acabou o VFR pra mim, eu achei o pessoal. Nossa, velho, tô pegando muito, não, ainda não, mas eu vou morrer. Ah, estou lei, estou lei, morri, 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 acabou, acabou o VFR pro Stefan. Nossa cara, olha esses vales. Morri, morri, destruí meu, meu bonãozinho. Olha, cara, esse vale tem que... Nossa, velho, você pegou umas nuvens assim. Vamos dar a resolution pra você aqui. Vamos ver a visão de fora. Caraca! Caraca, olha a curva. Meu Deus do céu. Ah, já era, deu um porradão lindo. Tinha um cara na pista também, cara. Tinha um cara na pista. Na pista? Tem, tinha um cara na pista aí. Tem. Pô, aí não, né gente? Pô, não cara, não faça isso. Eu já dancei, mas cara... Tinha um cara na pista, eu tinha que ter remetido, mas... Enfim. Eu vou acompanhar você de fora aqui, ó. Eu vou sair da vaticinha rapidinho, Stefan, pra não te atrapalhar aqui. Vai lá, Stefan. Porra! Acarela, vamos elogiar, vamos elogiar. Vinte e cinco, vinte e três. Tá reduzindo um pouco mais aqui, ó. Quantas milhas são a setup agora, Salsão? Quarenta e Norte. Três e meio, eu tô curtindo aqui a cidade. Ué, Felipe tá achando que eles têm a vida dele, rapaz. As pernas longas. Não, tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Caraca, que... Ah, boa, Gabi. Ah, boa. Eu tava sentindo falta disso, Gabi. Mano, se não tem altura, vai falar de caldo isso aí. Já era o teu avião, Filipão. Ah, não. Ai, cara, cara, cara. Agora eu quero ver. Agora eu não saio mais, já era. Agora eu não saio mais. Agora eu não saio mais. Vai dar um pedal. Pedral direito. Pedral direito. Pedral direito. Pedral esquerdo. Pedral esquerdo. Pedral esquerdo. Nossa, chato. Parafuso chato. Nossa, parafuso chato. Agora já era. Agora morreu. Agora morreu. um mil. Nossa, Felipe. Vai morreu. Ele vai morrer. Filipão, tem segura, Felipe? Nossa, a asa parou. Pronto, Felipe. Voltou. 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 Faleu. 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 A Elis virou um U ao contrário. Seis viram né, 5 minutos fora do simulador é isso aí. Eu vi um negócio azul virando assim, gigante. Nossa, aí, todo o seu trabalho aí Gui. Bora. Aí, logo que passar por baixo tem que subir já no looping. Caraca, fica preto né? Fica preto, porque você puxou muito G. Ah, quase. Ah, bati, porra. Caraca, é sinistro. Filipão, eu tô na cabeceira, não vem que não tem. Eu tô cruzando a cabeceira, Stefão. Ah, então pousa junto, eu não vou arremeter. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Olha minha lanche, olha minha lanche! Sai fora, que eu não pusei lanche. Tomei nada. Tirou competição. Tirou competição. Meu Deus! Ai, ai, vai! Bora! Filha da puta! Não, eu pusei antes. Pusei antes, pela minha live eu pusei antes. Pela minha eu pusei antes. Pela minha eu pusei lanche. Filha da puta! Demais! Corno! 3333 Olha o contrário, olha! Sou eu, sou eu! Temos que consultar a radial da Aerovia. Depois de Aldeia. Estou deixando um rio de janeiro para trás. Você imagina fazer um voo nessa época, que legal que devia ser fazer. Imagina os caras que faziam essa rota, cara. De DC-6. Que bacana! Nos anos 60, é isso. Que demais! Bons tempos! Cara, quem estiver vendo a minha live está vendo algo inacreditável. Só esse que eu digo. É, eu vi um dando pau desde... Você decolou, Celso? Eu estou a 300 pés aqui, resistindo. É, tem gente dando go around aí, Celso. Você disse que você coordenou para decolar? Porque eu não vi você coordenando. Eu estou na 10, cara! Olha lá, você vira o tap. Então, mas tem gente pousando na 10, Celso. Ó, teve o Tap e o Beria que tiveram que dar um go around. Tem um monte de gente no solo aí também para decolar. Você não fez isso não, né, Celso? Bom... Ah, não fiz. Não fiz, não. Celso, valeu por 5 essa daí, viu? É, Eduardo. Então, Campanara que é o juiz disso aí. Ah, é. 5 pontos. Hoje não está... Cara, tem que... Não sei o que está vendo aqui. Não sei o que está vendo. É a pecinha que fica entre o computador e o... Não. É. Ele está maluco, cara. Alguma coisa na volta... Pô, quando eu voltei estava com os meus tantos... Nossa! Ó, já começaram as denúncias aqui, Celso. Falou que seus motores estão todos oscilando aí. É, sem motivo. Sem motivo. Sei lá por quê. Olha lá, olha lá. Sem motivo. Sem motivo. Sem motivo. Eu já sei o que é isso. Sem motivo. Olha lá a live do Celso. 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 Olha lá. É o dia do aviador. Caraca, não. O Celso deixou. Olha lá, olha lá. As verdades aparecem. As verdades são ditas no dia... Nada disso. Nada disso. As verdades aparecem. O simulador tem alguma zica aqui, cara. Alguma zica. Ah, é. Estou te falando, cara. Olha lá. Caramba, está alto para burra, hein. Lá vem ele. Está alto para cacete. Está alto para cacete. Meteu o narigão para baixo. Olha lá. Nossa. Nossa. Calma aí agora. Nossa. Alicóptero. Alicóptero. Desceu na vertical. Olha. Nossa. Que lindo. Caralho. Caralho. Afundou para o chão. Estou louco para parar. Estou louco para parar. Milionardo tem. Boa. S Könisatelli, né. Fala vai para frente. Estou louco para mais. Fala somente. Flex. Paralho. Quantinho. Está louco. Está nois boasourdes para baixo, o meu caramba. Nossa Nossa Helicóptero Helicóptero, isso na vertical Olha Nossa Caralho O ponto foi ótimo Afundou pro chão Tá louco aqui a parada Tá louco a parada Estão fazendo o circuito padrão Meu hotel, circuito padrão Cruzamento pela Pela vertical do aeródromo A 1-0 é tirada de frente pro mar ou é que vem do mar? Que vem do mar Ok Caralho, mandei um Portunhol vagabundo ali Nossa Portunhol é lá Celso Até eu derrisada depois Caralho e ao longe tem Tem uma visão bonita aqui das montanhas Onde é o Fred? Vocês expulsaram o Fred da sala? Porra Vocês tiraram o menino da sala Ah Quebrei cara Como? Pode? Trem de pouso Ele não desceu o trem de pouso Trem de pouso, exatamente Que passa? Que passa? O avião grita Beia Rapita Chora Tô com uma galera falando Olha que ele Onde vocês estão galera? Eu tô na fauna O Celso tá no hospital Já 10 aqui Não, peraí Agora tem que retirar aqui o avião né Tem que retirar ele da pista Eu tô na serra aqui no Eu apertei aqui o G cara Não foi por algum motivo Ô meu hotel Pô Celso Eu não acredito que você fez isso Com bonanza Arrigou? Com bonanza Puto, o Celso tá na pista Vou tirar aqui ó Pousou na pista errada Pousou na pista errada Temos agora também aviões Também não só no Brasil Mas temos também agora no Colômbia Cara, não é possível É culpa da pista Internacional É transnacional Não, não, não Eu acho que a namorada do Celso tá dormindo toda noite aí cara Porque ele é fio O memezinho aí de Olha lá, olha lá, quem é que tá posando Fez o memezinho de Celso aí ó Puxou o meme de Fred e rapaz botou aí Peraí, deixa eu consertar esse avião Deixa eu consertar Celso, quer uma chavezinha aí? Quer uma chavezinha aí? Quer uma chavezinha aí? Não, será feito agora Nossa, Celso